Você, com certeza, já ouviu falar no princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. Talvez você até tenha decorado aqueles vetores clássicos da jurisprudência para o seu reconhecimento. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. Mas como danado é que nós reconhecemos isso na prática? Como é que nós enxergamos, sem dor, esse danado desse princípio da insignificância? Pense aqui comigo. A insignificância objetiva evitar que o direito penal, que é essa última raça, essa última linha de defesa da sociedade, que o direito penal seja usado para coisas ínfimas, para coisas réis, para coisas pequenas. Então, cria aí na tua cabeça a seguinte situação hipotética. Imagine só que o indivíduo inventa de entrar num supermercado, sei lá, o cara inventa de entrar, pronto, nas lojas americanas da sua cidade. Ele vai lá nas lojas americanas, no setor de bolacha, de biscoito, chame como você quiser. Olha e vê um pacote de biscoito treloso de doce de leite. R$ 2,00 o pacote de biscoito na gôndola do supermercado, das lojas americanas, das lojas da van. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, não vê ninguém. Ele, ó, dá o... dá a Elza, ele catita, ele cabrita, ele subaca, ele dá o control out del, ele pega o pacote de biscoito, esconde dentro das calças, solta a camisa e sai no gingado do pato de dentro do supermercado. Quando ele chega do lado de fora, é abordado pelo insegurança. Ei, você pegou um pacote de biscoito treloso? O cara pequenão pegou, dá-lhe o baculeio e o cara tá com um biscoito. Eu lhe pergunto, se nós fôssemos fazer um mero exercício de tipificação, essa conduta poderia ser reconhecida como algum crime previsto no Código Penal? Por óbvio que sim. O que é que o indivíduo fez? Ele subtraiu o pacote de biscoito, ele subtraiu coisa móvel alheia. Subtrair coisa móvel alheia corresponde ao crime de furto, nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que na modalidade do caput tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. Agora eu lhe pergunto, será que vale a pena usar o direito penal e o processo penal por causa de uma situação pequena dessa? Pensa aqui comigo, esse cara tá capturado em flagrante, vai ser conduzido à delegacia, vai ser apresentado ao delegado? Vai ter que se tomar a termo a oitiva dos condutores, do conduzido, se tiver testemunha tem que escutar a testemunha, lavrar auto de prisão em flagrante de delito, lavrando o APFD, o inquérito tá instaurado, tem que concluir o inquérito, tem que fazer audiência de custódia, manda pro Ministério Público, o Ministério Público faz denúncia, tem que ter resposta à acusação, se não tiver absorção sumária tem instrução em julgamento, e isso é a versão resumida, tá? Esse é o trailer do trailer do trailer. Olha o tanto de processos, olha o tanto de mecanismos e ferramentas penais e processuais penais que nós estamos usando por causa daquela criatura que pegou um pacote de biscoito treloso de R$2. Perceba que em certas situações, mesmo sendo possível tipificar a conduta, ou seja, olhar pro que o indivíduo fez e enquadrar essa conduta em um artigo de lei que define o crime, não é razoável se usar o direito penal para tutelar o caso concreto. É aí que entra a insignificância. Quando você reconhece a aplicação do princípio da insignificância, você tá dizendo, tudo bem, em que pese a conduta possa ser adequada a uma definição normativa de crime, não é de bom senso, não é razoável usar o direito penal para algo tão pequeno. Reconhecida a insignificância, qual é a consequência jurídica? Não haverá crime. A insignificância, quando reconhecida, produz por consequência jurídica a atipicidade, a prefixo negação, atipicidade material da conduta. Pegaram o bisu? Legenda Adriana Zanotto